Oi galera, isso aí galera do galão, galera do galão, se inscreva no canal pra ficar legal, é isso aí Agora é campeonato brasileiro, Grêmio vs Galão Ó, vai ser um jogo difícil, o jogo é domingo, 11 horas da manhã Esse jogo vai ser com um público de 12 mil pessoas O estádio do Grêmio, a arena do Grêmio, vai passar por uma reforma, está passando por uma reforma Então, 12 mil pessoas, o horário é 11 horas, devido a energia, que não vai ter energia suficiente para o jogo mais tarde Então passar pra 11 horas da manhã O galo tá com um time forte, um time completo, é o mesmo time que deve entrar em campo O time que enfrentou o São Paulo pela Copa do Brasil O galo no campeonato brasileiro, tá precisando recuperar Não está numa fase boa no Brasileirão, mas nas Copas está top dos tops Por enquanto, o Milito está prestigiado com a diretoria E creio que o Milito, agora pra frente, vai montar um time Que é o mesmo time que a gente espera, um time sem invenção Se não ventar, o galo vai chegar longe nas Copas E vai fazer o restante do campeonato brasileiro bacana Vai depender muito se ele for eliminado das Copas Senão, ele vai ter que investir no Brasileirão Pra buscar uma vaga na Libertadores Mas, por enquanto, é focar no Grêmio Tem que vencer o Grêmio Pelo menos um resultado de empate Não pode perder pontos Se ele perder esse jogo Os adversários de trás estão aproximando E ele vai perder umas três Ele vai cair umas três pontuações Por enquanto, ele ainda está em oitavo Deve cair pra décimo segundo Então é muito, vai ficar muito perigoso Se o galo deixar pro final A recuperação no Campeonato Brasileiro Tem que começar agora Partir pra cima do Grêmio Se o Grêmio é a bola da vez Vamos pra cima do Grêmio Um time fechadinho Igual o time que jogou contra o São Paulo Vai dar certo O que você pensa sobre essa escalação? Você acha que tem que mudar? Você acha que tem que colocar algum jogador? O Paulinho não vai jogar O Paulinho está fora Então, assim, eu acho que Poderia dar uma oportunidade pro Davidson Junto com o Hulk Seria muito interessante Essa dupla de ataque Então é isso Galo forte Vamos esperar Jogo domingo 11 horas da manhã Tá? Deixe seu comentário Se inscreva no canal pra ficar legal Ó, meu amigo vai deixar um recado pra você Empresas que estão passando aí, ó Essas empresas são todas as empresas oficiais Embaixo e do lado São empresas oficiais O link tá na bio, na descrição, nos comentários Vá lá pra você conseguir descontos especiais Com empresas top dos tops Todas as empresas vão passar pra você agora também Escuta o que o meu amigo vai falar pra você Olá, chegou sua hora De você ter um blog monetizado pelo Google De sucesso nosso curso completo vai te ajudar Você a conquista seu blog Basta você adquirir e estudar todas as etapas Como criar e configurações essenciais Com dicas fundamentais Para você ter um blog monetizado igual ao meu Quero ter ajudado e criei esse curso para você Adquirido agora Você pode começar agora mesmo a ter sucesso na internet Link oficial na bio Comentário e na descrição Regou a sua hora de mudar de Patamar nas redes sociais Blog do Zero Tá vendo? O curso tá aí Com preço especial Esse curso é um curso completo Pra você conseguir o seu blog Você vai cadastrar Conseguir seu blog E possivelmente você vai conseguir a monetização Mas por que possivelmente? Porque quem vai dar a monetização É o Google Então parte do Google te dá a monetização Mas é grande chance de você conseguir a monetização Porque você adquirindo o curso e estudando passo a passo A chance aumenta para você ter sua monetização Então vai lá na bio, na descrição, nos comentários Empresas parceiras do canal Todas as empresas oficiais É loja Nike Essa empresa é top dos top Loja oficial Nike Lançamentos É Fute Fanatic É Camisa do galão é na Fute Fanatic Esportes É lá Da Fit E loja Rene É Vinhos e bebidas Grande Adega Loja top E o book Quer ser afiliado E o book Vai na descrição Na bio nos comentários Todas as lojas oficiais Lojas credenciadas Lojas com credibilidade Tamo junto Tchau Tchau Tchau